Vamos lá? Sabe de quem é essa música? Renato Teixeira É isso aí, Música Maestra É de sonho e de pós O destino de um só Feito eu perdido E pensamento sobre O meu cavalo É de rastro e de nó De beira Fugilou Nesta vida Cumprida Ação Sou caimina Vira fora Nossa Senhora de Aparecida Que ilumine a vida Escura e funda O trem da minha vida Sou caimina Vira fora Nossa Senhora de Aparecida Que ilumine a vida Escura e funda O trem da minha vida O meu pai foi peão Minha mãe solidão Meus irmãos perderam-se na vida A busca de aventura Descasei Descasei Sem desistir E as our Eu não sei Como eu Nem감im Sou caimina Pila fora Nossa Senhora de Aparecida Ilumine a mina escura e funda o trem da minha vida Sou Caiminha, fila agora nossa Senhora de Aparecida Ilumine a mina escura e funda o trem da minha vida Me disseram, porém, que eu viesse aqui Pra pedir de uma Maria prece, paisam de desabentos Como eu não sei rezar, só queria mostrar Meu olhar, meu olhar, meu olhar Sou Caipira, fila agora nossa Senhora de Aparecida Que ilumine a mina escura e funda o trem da minha vida Sou Caipira, fila agora nossa Senhora de Aparecida Que ilumine a mina escura e funda o trem da minha vida Sou Caipira, fila agora nossa Senhora de Aparecida Que ilumine a mina escura e funda o trem da minha vida Vamos lá Oh Caipira, fila agora nossa Senhora de Aparecida Obrigada, gente Jovens Talentos Meu pai foi peão Me